Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert chega agora com mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, mais uma vez, bom dia pra você. E quais são as informações agora? Bom dia, Ana. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, olha só pra essa ocorrência que chamou muita atenção, movimentou também o setor policial, que um homem, ele foi preso ontem, aqui em Transagos, pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e maus tratos, Ana, contra a esposa, viu? Essa prisão ocorreu pela Polícia Civil. Esse caso é investigado pela DAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Transagos. E de acordo com o boletim de ocorrência, Ana, a vítima relatou à polícia que o marido teria deixado trancada dentro dessa residência com fome por quatro dias, viu? Por quatro dias essa mulher aí não estava se alimentando. Ela também foi agredida por tijoladas e sofreu ameaças, como uma faca, né? Com uma faca. A polícia recebeu a denúncia, encontrou a vítima, encaminhou o caso à Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Transagos. E dessa forma aí os policiais iniciaram aí uma força-tarefa pra encontrar, pra identificar, né? Esse homem aí. E aí esse homem, ele tinha saído pra trabalhar no Distrito Industrial aqui de Transagos. Os policiais conseguiram encontrar, capturou ele, né? E levaram ele pra sede da Delegacia de Atendimento à Mulher. Foi autuado, né? Foi algemado em flagrante. Após a realização aí do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado pra Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da Justiça. Portanto, essa covardia, né? Esse homem aí mantendo aí a esposa, né? Em cárcere privado, não dando comida. Ela ficou aí sem comer aí por quatro dias. Além disso, foi agredida a tijoladas. Portanto, ontem essa mulher foi socorrida, né? Essa mulher foi resgatada, né? A polícia conseguiu aí ajudar aí essa mulher. Agora, esse homem segue atrás das grades, Ana Cristina. Pois é, né, Albert? Lamentável essa situação, hein? Que absurdo, gente. Quanto que a gente tem falado sobre violência doméstica, né? Infelizmente, homens que não aceitam fim de relacionamento, que maltratam as mulheres, nesse caso, deixou uma mulher trancada quatro dias sem comer, gente. Que absurdo, hein, Albert? Mas essa não foi a única ocorrência registrada, não, né, Albert? Nós tivemos aí mais ocorrências registradas? Tivemos, sim, Ana, ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas no plantão policial aqui em Transagoas. Ontem, por volta das 8 horas e 30 minutos, a Força Tática tomou conhecimento por meio de denúncia que tinha aí um ponto de drogas, viu? O ponto de tráfico de drogas no Jardim Paranapungá. Um homem de 28 anos, ele teria sido visto entregando aí um objeto a um adolescente, né, de forma rápida. Na sequência, ele acabou pegando aí o dinheiro em troca aí desse objeto. Os policiais foram até o local. Um deles, que possuía as características ao ver aí a viatura policial empreender o fuga, né, arremessando aí essa mochila, porém, foi alcançado. E aí, durante busca pessoal, os policiais localizaram aí no bolso duas substâncias de maconha, pesando aí 7 gramas, uma latinha de metal contendo três cigarros de maconha, pesando 6 gramas, várias cédulas de dinheiro, totalizando 607 reais, sendo localizado aí dentro da mochila, Ana, três tabletes da mesma substância, pesando 141 gramas, uma faca de mesa, né, com resquícios aí da droga. E aí foi dado o voto de prisão e ele foi encaminhado aí também para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da Justiça. Outra ocorrência também agora no município aí de Brasilândia, né, que a polícia registrou aí nas últimas 24 horas, a polícia recebeu, de Brasilândia recebeu informações através de ligação do 190, relatando que uma caminhonete de cor vermelha com dois ocupantes, né, que estava aí nesse veículo, que estava estacionada em uma via, teria se evadido aí do local. Então, duas pessoas acabaram aí furtando aí essa caminhonete, né. Apesar da caminhonete que ela acabou sendo encontrada toda danificada, compareceu aí no pelotão lá de Brasilândia, Ana, um homem, né, se dizendo que era o proprietário aí dessa caminhonete e essa caminhonete teria sido furtada em Brasilândia, em frente ao sindicato rural. Os policiais tomaram conhecimento e aí saíram, né, para localizar aí essa caminhonete. localizaram, conseguiram localizar aí um dos envolvidos nesse furto, conseguiu aí pegar algumas informações, ele relatou aí que estava dirigindo aí esse veículo, abandonou aí após bater aí a caminhonete. O comparsa dele conseguiu fugir, seguindo o rumo ignorado aí a uma propriedade, e aí esse homem de 42 anos, que a polícia conseguiu localizar, foi apresentado à delegacia de Brasilândia, e aí o veículo foi restituído aí ao proprietário, portanto, um tremendo de um susto e também prejuízo, né, Ana Cristina? Além de ter sido furtada aí a caminhonete, né, os dois acabaram batendo esta caminhonete, prejuízo aí para esse homem de Brasilândia aí, só que esse homem de 42 anos que furtou a caminhonete, a polícia conseguiu identificar, prender e está à disposição da justiça de Brasilândia, Ana Cristina.